Pronto gente, agora eu vou iniciar esse vídeo aqui que é o terceiro sabor de sacolé que criança gosta muito viu gente Pode fazer que vende sim, é o de biscoito, você pode vender ele como biscoito ou como chocolate pessoal Eu nunca fiz sacolé de chocolate sem um biscoito não gente, porque ou você coloca muito achocolatado, você vai gastar muito achocolatado E além de você gastar muito achocolatado, vai ficar um gosto bem fraquinho de chocolate Pode fazer desse jeito que eu estou falando aqui para vocês, pode fazer gente, que não tem erro Pegue dois biscoitos trelosos, pode ser qualquer um sendo recheado, trelosos, futurinho, o que for gente Sendo desse aqui recheado, porque eu comprei uns 50 a cada um E a gente vai colocar uma colher de emulsificante, aqui já tem um litro de água viu gente Uma colher de emulsificante, vou pegar aqui uma de liga neutra Ó gente, tá vendo, não muito cheia Aí eu venho aqui com dois biscoitos desses gente Ó gente, sem pirangagem, pode colocar dois pacotes, que dá certo Se você quiser economizar com um pacote só, fica a gosto de vocês Não vai, deixa eu tirar aqui gente, quando eu consigo não, já já eu volto, vou colocar os dois pacotes Só um minutinho Pronto, já coloquei um pacote, agora estou finalizando com o segundo pacote gente Sim, aí fica a gosto de vocês, se vocês quiserem colocar um pacote só Eu sempre fiz com dois e dá certo com dois gente Aí já coloquei né, a liga neutra, um litro de água, dois pacotes de biscoito Tá, a gente vai vir agora com seis colheres de composto Aqui tem metade, viu gente, seis colheres Eu sei porque eu já usei a metade E dois copos de açúcar Agora eu vou colocar só um tá gente, porque eu vou bater O biscoito ele vai dar volume Se eu colocar o dois copos Se o seu copo for de dois litros Tudo bem, vocês podem colocar o dois copos Mas o meu não é de dois litros, é de um litro e meio Eu tenho esse daqui gente, também Eu só uso ele para o gourmet gente Detalhe, quando eu vou fazer, bater cinco litros de uma vez só Aí eu uso esse industrial aqui ó gente Esse daqui que é bem pouquinho Eu uso esse daqui mesmo E essa marca é muito boa gente Essa Philips Valida já tá saindo aqui ó Pense numa marca boa Além de dar dois anos de garantia Não tô ganhando nada pra falar isso pra vocês tá gente Mas além de dar dois anos de garantia O motor dura bastante E esse daqui fica mais pra os gourmet Quando é volume e muito né A partir de três litros, quatro litros Eu já tô fazendo aqui nesse daqui gente Aquilo é bem grande Sim gente, aí voltando pra cá pra receita Vou bater aqui Se o seu for de dois litros Você coloca os dois copos Se não for, faço aqui nem eu Coloca um copo, depois você tira E depois coloca o outro Eita Mas vem mesmo Espia só Esqueci do flash E eu não tô esquecendo gente Do achocolatado Mas vem mesmo Gente, três colheres de achocolatado tá Aqui ó, vou colocar tudo Porque eu já sei que aqui tem três colheres Além de colocar o biscoito Tem que colocar o achocolatado Tem sim gente Tem que colocar o achocolatado Porque fica fraco Se não colocar Fraco que eu digo é o gosto Viu Mas fica a gosto de vocês aí Eu tô ensinando pra vocês Do jeito que eu faço E vende muito, viu As crianças gostam desse daqui De chocolate E agora é só bater gente Só bater Pronto, vou tirar um pouquinho Já bati Tiro um pouquinho E Volto com o açúcar Gente E bato de novo Vou fechar aqui Ó gente, a textura dele Fica bem grosso Por conta do Biscoito Tá vendo? Bem grosso ele fica Agora gente É só esperar a espuma Baixar aquela Vem a história E já já eu volto com vocês Pra Mostrar quanto foi que deu Daqui a pouco eu volto com vocês Pra mostrar A quantidade que deu Essa receita aqui Pronto pessoal Já esperei um bom tempo Esse daqui Nem precisou de ir a espuma Ela abaixou só Como ele é bem grosso Aí eu Só vou agora encher E vou mostrar pra vocês Quanto que Que dá né Pronto minha gente Voltei aqui E esse de Biscoito de chocolate O chocolate Você chama como quiser aí Eu mesmo digo chocolate Gente Porque o gosto dele Fica bem forte de chocolate Deu no total de 15 unidades Agora só achei ruim Gente Essa bocinha que eu comprei Esse lote Ele tá meio doido Porque veja esse daqui Só de eu ver Eu sei que esse daqui É 4,5 por 30 Ele tá grosso Gente Ele nem é 5 Nem é 4 Ele é 4,5 Tá vindo assim Misturado Eu vou falar lá Quando for amanhã Ó gente Esse daqui é mais fininho Esse daqui é mais grossinho Pouca coisa Mas dá pra perceber O que é que eu faço Ele fica menor gente Tá vendo Deixa eu colocar Ele fica um pouco menor Porque ele tá grosso Aí pronto gente Deu 15 unidades Esse daqui pode fazer Gente Vem no meu Que criança gostou Deu chocolate Agora É isso gente Espero que vocês Estarem gostando É isso 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 É isso